Fala pessoal do YouTube, bom dia para vocês aí quem estiver assistindo esse vídeo. Estou fazendo esse vídeo aqui só para estar mostrando vocês aqui a florada bonita que essa planta aqui está dando aqui em casa. Aí nessas flores que elas estão abrindo aqui tem muita abelha nelas, muita abelha. Já vi muitas mandaçaia aqui da minha criação que eu tenho. Tem muita mandaçaia aqui também, tem umas outras espécies também que eu não conheço. Mangangá, tem um mangangá ali também. Tem muita, muita abelha mesmo. As mandaçaia tem bastante vindo aqui nela. Bastante, tem umas espécies que eu não consegui decifrar ainda qual são elas. Mas tem muita solitária também aqui, abelha solitária. Tem bastante abelha solitária. Tem umas mirinzinhas também, muita abelha mesmo. Lá em cima tem uma linda ali, só que não consegui decifrar que a abelha é aquela. Solitária tem bastante. As mandaçaia também. Muito linda aqui. Eu estava querendo compartilhar esse vídeo aí com vocês. Até o próximo vídeo aí. Quem gostou aí deixa o like. Se inscreve aí no canal aí. Até o próximo vídeo.